Então pessoal, vamos para o primeiro jogo. O jogo se chama Roblox Curious Center. Esse jogo daqui, lembrando, todos os jogos estão na descrição do vídeo. Beleza pessoal, a primeira coisa que você vai fazer sem entrar no server é entrar nessa parte desse hall. Aqui pessoal, você vai conhecer a Karen. Pra falar com ela é só clicar em interagir com o E. Agora ela vai começar a falar uns negócios aqui. Você vai colocar nessa terceira opção, Miss Anything. E aí ela vai te dar uma missão pra você estar fazendo. Basicamente ela tá falando que ela perdeu algumas action figures aí no mapa. E ela tá perguntando se a gente pode ajudar ela a encontrar. E eu vou colocar aqui se ela tá precisando de ajuda nessa primeira opção. E agora pessoal, a gente vai precisar encontrar elas de volta deste mapa. Vamos colocar nessa primeira opção que se chama Sure. Agora pessoal, a gente vai vir aqui na opção. Olha, tá vendo que já tá aparecendo a opção das questions. Que é pra ela ajudar na Karen. E a gente tá encontrando quatro brinquedos, que é a próxima parte. Pra isso é só clicar na opção do mapa. E agora você vai pros lugares que eu tô indo. Vamos clicar na parte do podcast launcher. Essa opção daqui. Clica na opção de Go. E aí você vai ser dela transportada pra essa parte. E aqui na frente a gente já consegue ver o primeiro. Em cima dessa mesa. Prontinho pessoal. Aqui a gente já pegou a primeira personagem. Agora vamos clicar na parte do mapa. E vamos tá vindo para a próxima parte. Que seria da livraria. Ah, bem aqui. Vamos colocar em ir. Aqui pessoal, dentro da livraria. A gente vai vir nessa partezinha aqui. Onde tem o bonequinho. Prontinho. É só subir aqui em cima. E a gente já pegou o segundo boneco. Agora vamos vir de novo na parte do mapa. E agora a gente vai vir no Boba Café. Clicando em On Go. A gente vai ser dela transportada pra cá. E ele vai tá bem aqui em cima. Em cima dessa bancadinha aqui. E ainda aqui pessoal. A gente consegue tá pegando o próximo. A gente vai vir aqui pessoal. Em direção a essas escadas. E vamos tá subindo elas até o final. Chegando aqui em cima pessoal. A gente vai tá vindo aqui em direção ao terraço. Vamos tá atravessando pra cá. Vamos tá pulando pra essa parte. E bem ali a gente consegue já tá vendo o próximo. Prontinho. Já pegamos os quatro. Inclusive aqui na parte das quests. A gente consegue ver que tá certinho. Agora a gente vai clicar de novo na parte do mapa. E vamos tá clicando aqui na opção do lobby. Vindo aqui para o lobby pessoal. A gente vai ter que voltar aqui e falar com a Carrie. Prontinho. Cliquei pra interagir com ela. E aqui já apareceu alguns bandages pessoal. Vamos esperar aqui carregar. Pra tá pegando ali as nossas moedas. Clicando em Receive sem Robo... É Robo. Pronto pessoal. Agora vamos para a próxima tarefa. Vamos agora tá clicando aqui na parte do mapa. E vamos tá vindo aqui no Boba Café de novo. Vindo pra cá pessoal. A gente vai vir na parte do atendente. E vai vir falar com esse menino daqui. Clicando em interagir com o E. Ele vai falar que a gente tá bem vindo. Que ele é o Barice e tudo mais. E agora a gente vai abaixar. Até procurar essa opçãozinha. Que tem esse mundinho escrito. Need any help? E ele vai pedir uma ajuda pra gente. Basicamente ele quer que a gente envie ali. Um dos Bobas lá pra Carrie. Então a gente vai ter que fazer a missãozinha aqui pra ele. Que ele tá pedindo. Colocando em Sure. Prontinho. A gente já aceitou a missão. Ele vai tá dando esse Boba maravilhoso. Inclusive pessoal, tava uma delícia. Desculpa Karen, mas eu tive que experimentar. Pra isso vamos clicar na opção do mapa. E vamos tá vindo de novo na opção do lobby pessoal. Agora a gente pode tá entregando aqui para a Karen. Clicando no Ezinho. Ela vai agradecer a gente por ter levado o Boba pra ela. Agora a gente vai clicar de novo na parte do mapa. Voltar lá no Boba Café. Clicar em Go. E vamos voltar para falar com esse menino daqui. Clicando aqui pessoal. Ele vai agradecer a gente por ter enviado o cafezinho pra Karen. E ele vai dar pra gente mais 100 desses Robots, tá? Agora pessoal, a gente vai vir aqui na parte das Quests. E ver que essas duas já foram feitas. Vamos agora na parte da Interviews. Fazer essa tarefinha daqui. Pra isso a gente vai clicar na opção do mapa. E vamos tá vindo na parte da Livraria. Que é essa daqui. Clicando no Go. Aqui pessoal, vocês vão conseguir ver. Que tem vários livrinhos aqui no meio. A única coisa que a gente vai ter que fazer. É tá lendo todos eles. Pra isso é só você chegar perto de cada um. Clicar no Ezinho. E depois vem clicando aqui no X. E todos estão escritos caminsum. A gente não consegue tá lendo. Então a gente vai ter que ler todos esses daqui. Olha, vai rodando. Vai passando. Acho que faltou esse daqui. E esse daqui eu já tinha lido. Prontinho. Vamos ver aqui na parte das Quests. Vindo aqui na opção do Interviews. E 6 de 6. Agora a gente ganhou já mais 300 moedinhas. Depois disso vamos clicar na opção do mapa. Voltar de novo lá para o OBI. Pois a gente vai ter que falar de novo aqui com a Karen. Interagindo com ela pessoal. Ela vai explicar de novo o início. E vamos estar colocando aqui, ó. Howard Foundations. Prontinho. E ela vai explicar pra gente onde está eles. A gente precisa falar com esse David, tá? E com o Eric. E vamos colocar a Rai. Prontinho. Agora a gente vai ter que vir, pessoal, pra essa partezinha daqui. Vamos estar falando com eles. No caso, a gente vai estar vindo aqui conversar com o Eric. Clicando aqui para falar com o Eric. Ele vai explicar um pouquinho sobre ele. Já que ele é um dos fundadores. Explicar que ele é um engenheiro e tudo mais. E basicamente, pessoal, a gente vai ter que estar indo falar com outro personagenzinho, beleza? Pra estar falando com ele, a gente vai ter que estar vindo aqui nessa partezinha aqui, olha. Onde está essa escadinha. E bem ali a gente já vai conseguir ver esse globo. Não tem problema de aparecer esses negócios aqui, tá? Fiquem tranquilos que não tem problema. E a gente vai vir falar com esse carinha que se chama David. Que ele é um dos fundadores. Clicando pra falar aqui com ele. Ele vai explicar um pouquinho sobre ele. E a gente vai estar clicando nessa terceira opção. Que é pra falar dos avatares. Aí a gente precisa conversar agora com os avatares. Com o avatar R6, tá vendo o que ele falou? Os avatares R6 estão bem nesse cantinho daqui. Vamos clicar pra ele estar interagindo com ele. Dar o okzinho. Opa, vai vindo aqui, ó. Vai clicar pros lados. E pronto, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai estar vindo nessa direção aqui. Porque a gente tem que falar com os avatares R15. Ó, avatares R15. Clica aqui. Vai clicar assim pra ele estar avançando. Vai explicar um pouquinho pra gente. E pronto, pessoal. Agora, a gente vai voltar aqui pro início. Pois a gente tem que falar agora com os próximos avatares. Que seriam os avatares Retros. Eles estão bem aqui na frente, pessoal. Esses dois aqui. Clicando no E. Ele vai explicar pra gente. Pode dar o xzinho. E pronto. Agora, a gente só precisa voltar pra estar falando com o David. Subindo essas escadas. Vai vir de novo aqui na parte do globo. E vamos estar voltando aqui pra falar com o David, pessoal. Ele vai agradecer a gente. Falar bom trabalho e tudo mais. E você vai clicar em receber 100 robots. Ok? Agora, pessoal. Que a gente já tem as 500 moedas. E a gente já consegue estar pegando os itens desse mapa. Pra isso, a gente vai clicar aqui na parte do mapa. E vamos estar indo, pessoal. Na opção do UGC Shop. Essa opçãozinha daqui. Clicando na opção do Go, galera. Agora, pessoal. A única coisa que a gente vai fazer é vir nessa parte da Julie. Clicar pra interagir. E vamos estar comprando todos os itens. Só clicar em todos esses 5 itens. Que a gente já vai estar pegando aqui. Olha, todos eles. E os bandages, pessoal. E, pessoal. Aqui estão os itens. Primeiramente, o casaquinho super fofo. Atrás, a gente tem a bandeira do Roblox. Esse daqui, que é uma toquinha. E também temos a blusinha super linda. E esse outro chapéuzinho. Esse look aqui é 100% gratuito. Você também pode fazer, pessoal. Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho. Ah, não. Mas, peraí. Ainda bem que encontrei esse app super top. Eu estou falando, é claro, da Yossine. Aqui, dá para assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções. Tudo na melhor qualidade. E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos, como Yossine Kids, Yossine Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções. O que você está esperando? Deixe esses apps pagos de lado e vai para Yossine. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. O jogo se chama O GC Math Race. Esse é o jogo. Pessoal, para a gente estar ganhando as itens desse mapa, basicamente a gente precisa estar fazendo essa corridinha aqui de matemática. Então, já está começando o timer e eu vou mostrar para vocês como funciona o minigame. Beleza, galera? Já iniciou o minigame? E basicamente é um joguinho de matemática. Onde que você tem que fazer as continhas? Por exemplo, esse daqui é 8 mais 1, que no caso seria a resposta 9. Então você tem que tentar parar ali no número certo. No caso, eu acabei caindo, então obviamente eu vou ter que dar o respawn. Mas basicamente, pessoal, eu vou estar voltando aqui como espectadora. E aí se você conseguir chegar até o final ali, no caso nesse troféu, você pode estar ganhando aqui essa quantidade de wins e a quantidade de timer que seria 250 timers. Vamos estar conferindo aqui na parte dos GCs os itens. No caso tem 4 cabelos, 3 masculinos e 1 feminino. Todos os cabelos eles estão custando 115 de cá. E todos eles também estão custando 55 troféus. E aqui você consegue ver a quantidade que ainda tem. E também, pessoal, tem a parte das quests que você pode estar fazendo para também conseguir pontos extras. E os timers só de você ficar no mapa, a cada segundo que passa, você também consegue ganhar uma quantidade de timer. O jogo se chama Computer History. E esse jogo daqui... Beleza, vamos estar pegando a nossa Daily Reward primeiramente. Assim que você entrar dentro do mapa, você vai perceber que aqui tem vários desses portais. Tem o Home, Community, Ocean, Savana, entre outros também. Mas o portal que a gente vai estar entrando para pegar o item se chama Ocean, que é o do oceano. Então vamos estar entrando nesse portal daqui. A única coisa que você precisa fazer para estar pegando o item é estar vindo nadando direto nessa partezinha aqui da água. Igual a galera está fazendo. Estou mandando todo mundo aqui junto, pessoal. Bem do ladinho do barco, você vai ter que ir seguindo nessa direção daqui. Assim que você chegar bem pertinho de passar o barco, pessoal, você tem que continuar um pouquinho mais na frente. Mais ou menos onde essa menina está aqui, pessoal. E aí, se você continuar nadando para frente, você vai receber já o bandagezinho aqui do lado. Então continue nadando para frente, como a Dori sempre diz. Continue a nadar até aparecer o bandage. Prontinho, já ganhou o bandage com o item grátis. E que é esse tal item que você consegue dentro do mapa? Então pessoal, esse foi o Beito. Se você chegou até aqui, comentei a palavra super beito nos comentários. Que vou estar dando um coraçãozinho. Quero ver quem assiste os vídeos até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.